Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal do Tilapeiro. Esse canal que foi criado em dezembro de 2019, já ultrapassa a marca de 48 milhões de visualizações no YouTube. Tem 263 mil inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 2 mil novos inscritos. Então se você não conhece aí do canal dele, desça a força lá. Ajuda o canal dele a crescer, tá? Se inscreva lá, beleza? Agora vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal. Que segundo o site socialblaze.com, o canal ganha entre 195 dólares a 3.100 dólares. Só que esse cálculo do site aqui é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo aqui é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto o 25 centavos de RPM e nem tanto quanto o 4 dólares de RPM. Pra quem não sabe o que é RPM, vou explicar mais à frente na parte da calculadora. Então a melhor forma de chegar mais próximo ao que provavelmente o canal ganha é vindo aqui ó, na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então vamos jogar esse número aqui? lá na calculadora. 780 mil. Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo, dividimos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo, multiplicamos pelo RPM. Que significa receita por mil. Que é o pagamento mínimo do YouTube. que ele paga para todas as visualizações. Independente se tem anúncio ao vídeo ou não. E pra isso, vamos usar o RPM do nosso próprio canal. Que eu vou colocar quem sabe que realmente o YouTube está pagando no momento. E nosso RPM vira em torno de 70 centavos de dólar. Então, multiplicamos por 70 centavos. Que é igual a 546 dólares. Então está aí estimativas em dólares. Mas que vocês querem descobrir de quanto que dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje, o dólar está valendo 5,65. 5 reais e 65 centavos. Então vamos multiplicar esse valor e chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto, sem desconto, impostos e taxas. E, se está gostando do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso não vai custar muito. Beleza? Então, vamos para o resultado final. Multiplicamos por 5,65. Que é igual a 3.084 reais e 90 centavos. Então está aí, pessoal, a estimativa de ganhos baseada nos últimos 30 dias. Lembrando que esse valor varia de mês a mês, de acordo com as visualizações do canal. Diz aí pra gente. Achou que era mais? Achou que era menos? E se você quer que eu faça um vídeo seu YouTube preferido, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.